Na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Maranhão realizou a solenidade de inauguração do novo Fórum da Comarca de Passagem Franca. Com a presença do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Vertem, do juiz auxiliar presidente José Nilo Ribeiro, da juíza titular e diretora do Fórum da Comarca, Verônica Rodrigues Tristão, juízes e juízes da região, autoridades locais e representantes da sociedade civil. Fituado à Rua Ar, do bairro Vitória, próximo ao Crais, o Fórum Carlos César de Barreto Martins conta com o Salão do Júri, dependências para uma vara judicial, estacionamento, prever medidas de acessibilidade e sustentabilidade, garantindo melhores condições de trabalho aos magistrados. O presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Vertem, pontuou os ideais da atual administração do Tribunal de Justiça, desenvolvidas a partir do eixo estratégico, governança, resolutividade, integridade e transparência, buscando uma situação inclusiva e capaz de dar as respostas que a sociedade espera. Ressaltando que a entrega do novo Fórum representa também uma prestação de contas para a sociedade, sendo resultado da aplicação adequada de recursos públicos. Olha, é aquilo que eu costumo dizer e a doutora Verônica, que é titular aqui da Comarca, mencionou nesta data. O nosso trabalho é construir infraestrutura, bons equipamentos, condignos com o nome e com a respeitabilidade do Poder Judiciário, para que sobre essa infraestrutura a gente possa colocar a nossa superestrutura de serviço. E com isso contribuindo para a construção de uma sociedade mais forte. Quando a gente cria instituições que operam, que funcionam, que são capazes de entregar bons serviços públicos, e no nosso caso, na forma da prestação jurisdicional, da garantia de direitos, a gente cria uma atmosfera de paz e de justiça social que permite com que os outros atores da sociedade possam também, cada qual dentro do seu papel, realizar esse grande trabalho, que é aquilo que está na Constituição como objetivo de todos nós, da República, que é construir uma sociedade justa, livre, fraterna, solidária, capaz de realmente preparar todas as condições para atender, inclusive, a demanda que não só é presente, como também das gerações futuras. Esse prédio, ele veio para consagrar a preocupação do Tribunal de Justiça em trazer, em aproximar os direcionados, aqui com a nossa estrutura, com nossos servidores, para mostrar que a gente está próximo. É um prédio acessível às pessoas com portadores de deficiência, é um prédio com maior amplitude, tudo isso para garantir uma melhor infraestrutura, para que a gente possa, enquanto servidores do judiciário, fazer uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais rápida, tudo isso pensando em trazer benefícios, tanto para a cidade de Passagem Franca, quanto para a cidade de Lagoa do Mato. É uma tarde muito agradecida por estarmos aqui hoje, na nova comarca de Passagem Franca, onde o nosso presidente do Tribunal de Justiça nos deu a honra de nos prestigiar com sua presença, nessa inauguração aqui, juntamente com a doutora Verônica, com a ex-juíza aqui de Passagem Franca, a doutora Ariane, demais juízes da região, autoridades do nosso legislativo, na pessoa do presidente Augusto Júnior, nossas lideranças, amigos, servidores públicos municipais, onde a gente vai entregar este fórum aqui, construído pelo Tribunal de Justiça, pelo Poder Público Judiciário, trouxe aqui para Passagem Franca uma belíssima obra, e a gente também reiterou aqui, juntamente aqui na frente, com a pavimentação da rua, pela urbanização, que não era de Pissar, que hoje é um prédio novo, e a gente conseguiu dar esse acesso legal, esse acesso correto, esse acesso justo a esse novo empreendimento aqui em Passagem Franca. É um momento de alegria, de felicidade, e de agradecer a Deus, porque Passagem Franca, como sempre, na frente de várias cidades, tem muita cidade aí, com inveja, de ter um fórum dessa magnitude, e hoje, prestigiado, graças a Deus, na nossa gestão, a gente consegue participar e entregar a Passagem Franca, esse novo empreendimento judiciário, onde vai melhorar o andamento dos serviços e o empenho dos nossos servidores, como bem frisou a doutora juíza Verônica, que não só pelo prédio, mas também pela acessibilidade aos novos meios que o judiciário vai ter aqui com essa nova instalação. Aplausos 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 Aplausos